Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateliê Conto Velasco apresentando pra mais um Passo a Passo Oi turma, hoje vamos reaproveitar a calça jeans Bem, eu tenho uma calça jeans que eu tinha, eu tinha um monte de retalho Então eu resolvi juntar com tudo de retalho, que eu fui fazendo uma coisa com a calça jeans daqui e outra ali E vai sobrando uns pedacinhos Então esses pedacinhos eu cortei tudo em faixa e vou fazer pra vocês um lindo tapete Quer dizer, já fiz né gente, quando eu gravo esse vídeo, porque ele já está pronto Mas você só vai ver prontinho lá no final do vídeo Então quer saber como é que eu fiz essa peça? Então me segue Bem, decidi fazer um tapete de, ó, sobra de calça jeans Isso aqui eu vou cortar tudo em tiras Tá? Ainda não sei qual é a largura Vou fazer uma base também de jeans, ó Tá bom? Pra ficar um trabalho bacana Então vou fazer a base aqui, vou fazer o tapete aqui em cima Vou cortar essas faixas aqui, ó, pra fazer uma composição aqui de faixas E vou trabalhar também com viés Vocês querem saber como é que vai ficar esse babado aqui, né? Olha que babado Olha Tá Então me aguarde Bem, então Cortei aqui, ó Tudo com 6 centímetros Não fica manuseando muito não, gente Porque às vezes a gente não corta no sentido do tecido E pode, ó, puxar o fio, tá? Então não manuseia muito não Evita manusear Peguei um quadrado, ó, de 9 por 9 Você escolhe aí um quadrado que você quiser Do dobrinho que você quiser Marquei o tecido no meio Tá? Esse tecido ele tá com mais ou menos 66 por 44 Vou pegar aqui esse quadrado aqui, ó Colocar aqui, ó No meio, ponta com ponta Ó Ponta com ponta Vou passar uma costura aqui em cima Depois eu vou vir com um pedaço Gente Você pode juntar todo o brinho Tá? Vim aqui, ó Direito com direito E ir juntando o brinho Tá? Eu não vou juntar não Eu só vou juntar Juntar aqui Se houver muita necessidade Porque senão vai ficar essas dobras aqui Eu não gosto muito não Tá? Mas você pode juntar Não tem problema nenhum não Aí vou vir aqui com um pedaço Mais ou menos aqui do tamanho desse aqui Vou vir aqui, ó Posso cortar aqui se eu quiser, ó Corto aqui, ó O pedaço aqui pra ficar do tamanho Vou vir aqui e passar Dá mais trabalho Gente Se você unir o jeans todo Fazer uma fila toda Você pega o viés E passa nele todo E te economiza trabalho Tá? Mas como eu não quero fazer assim Pra novinho jeans não ter emenda Então ele vai dar um trabalho maior Tá? Mas você pode fazer isso Emenda todos os jeans, ó Chega aqui Emenda todos eles E depois você passa o viés nele todinho Gente Cuidado com a cor da linha, tá? Porque você tem que pensar Que aqui embaixo é um azul Então você tem que botar aqui embaixo A cor azul marinho Senão vai ficar pulando aqui embaixo Tá bom? Porque isso aqui não vai ter forro O forro já é esse aqui Tá? Então é isso que eu vou fazer, ó Quadrado de nove por nove Você pode fazer dez por dez Oito por oito Cinco por cinco Quadrado que você quiser Tá bom? Marquei aqui Coloquei aqui Vou pegar o jeans aqui, ó Vou colocar aqui Deixa eu lá Prender rapidinho Pra mostrar pra vocês Gente, tô inventando Só agora, tá? Tem essa outra forma Que todo mundo faz Eu tô inventando isso aqui agora Se tem alguém que faz assim Eu sei Eu sei que eu tô fazendo agora Bem, você pode vir aqui Passar uma linha aqui Tá? Ou você bota o alfinete Já passei aqui, ó O viés Tá? Esse viés é de trinta e cinco milímetros Eu vou pegar essa parte aqui Emparelhar essa parte todinha aqui, ó Junto com essa aqui Ó Aqui, ó Tá? Viro E agora eu venho aqui na máquina E passo a máquina aqui em cima Então, esse pedaço aqui Já está formado Tá bom? Aqui, ó Então, ó Venho aqui, ó Junto aqui, ó Essa parte aqui Pra gente ter, gente O mesmo tamanho Tá? Sempre E vou passar aqui, ó A linha aqui Aí, depois daqui Nós vamos vir pra cá Depois pra cá E assim, ó A gente vai andando Em sentido horário, tá? Então, vou passar esse pedacinho aqui Passei, ó Tá? Agora eu vou colocar um aqui Gente, use sempre essa margem aqui Não essa aqui, tá bom? Ó Quando você for colocar Use essa margem aqui, ó Tá bom? Ó Vou colocar aqui agora O viés aqui Um E vou vir fazer a mesma coisa Emparelhe essa aqui Com essa aqui, ó E passo aqui também Um pezinho de máquina Ó Isso aqui tem que estar Do lado direito, tá, gente? Ó Bota aqui dentro Passa a costura aqui Corta Vem aqui, ó Emparelha esse aqui Com esse aqui Ó E passa aqui a costura E nós vamos Andando assim, ó Ó Juntamos esse com esse aqui Certinho Aqui, ó Viramos aqui pra cima E vamos passar aqui, ó Uma costura Certo? Aqui, ó Uma costura Pronto, gente Agora a gente vai vir aqui, ó E fazer um outro aqui, ó Só não vou colocar essa cor aqui, gente Porque senão fica muito parecido com essa Então vou pegar aqui uma mais rajada, ó Tá? Tá um pouquinho maior A gente corta Pra ficar o tamanho certinho E fazemos a mesma coisa Ó Colocamos aqui Vamos lá Passamos aqui a máquina Depois viemos aqui E colocamos aqui Aí, ó Agora a gente vem aqui, ó Junta aqui, ó Essa parte com essa aqui Prende E passa aqui agora Uma costura aqui, ó Na beirada aqui, ó Feito aqui Nós vamos fazer aqui E assim, ó Sucessivamente Abrindo Né? Sentindo horário Aqui, ó Ficou grande Acerta De acordo com o quadrado ali de baixo Ó Tá? E agora vamos ver um pedaço pra colocar aqui Aqui, ó Esse pedaço aqui, ó Esquece de dobrar o viés do meio Tá, gente? Ó Pra ele ficar certinho Tanto de um lado Quanto do outro Quando você encaixar aqui o tecido Ele vai pegar tanto de um lado Quanto do outro No tamanho certo Bem, toma aí, ó Já cheguei aqui Ó O ponto aqui E continuo fazendo a mesma coisa Ó Fazendo Venho aqui Boto aqui, ó Tá? Caso, gente O seu cresça muito E não dê pra você cumprir aqui Ó Com os pedacinhos que você tem Vai emendando Tá? Você não vai parar de fazer o trabalho Porque o tecido ficou pequeno Então, eu vou terminar isso aqui E já mostro como é que a gente finaliza Colocando o viés Uma barrinha na beirada Muito fácil de fazer, gente Turma, não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem tudo que eu posto Quem quiser meus moldes Acessa aqui embaixo, tá? Só rolar a barra aí Que vocês vão ter aí, ó Meu Instagram Meu Facebook Meu grupo no WhatsApp E quem se inscreve Nas minhas redes sociais Sempre que eu faço um molde novo Eu coloco a disposição No 0800 Pra todo mundo, tá bom? Então é isso aí Vamos lá Vamos continuar Bem, tu mora? Terminei Refilei tudo, né? Aqui atrás Já cortei tudo Né? Aqui, ó Tem um pedacinho aqui, ó Tem que cortar aqui Um pedacinho acertar Aqui, gente Vocês podem colocar Uma borda aqui Larga Tá? Se vocês quiserem Ou vocês podem Simplesmente finalizar Com o viés, ó Tá? Chega aqui, ó Coloca o viés aqui E finaliza Tá? Pra fazer esses cantinhos Aqui, gente Não tem bicho Sai de cabeça Nenhum Ó Você tá vindo aqui Não tá? Ó Quando chegar aqui Você vai parar Ó Parou Vira o viés pra cá Que ela vai fazer Esse biquinho aqui, ó E você dobra Aí já tá feito O cantinho mitrado Tá certo? Então não tem bicho Sai de cabeça É só você terminar O trabalho aqui agora Ou você pode Botar um viés preto Aqui em volta Aí é com vocês Tá bom? Então eu vou colocar Esse viés aqui Já mostro o trabalho Prontinho pra vocês E aí Gostaram? Gostaram? Viu como é que eu faço? Um pedacinho de tecido Um restinho de calçadinhos E um viés Você fez no lindo tapete Quer ver como é que ficou? Mas antes Não deixe de compartilhar Se inscrever Dá like Tô ficando Meu sininho Pra ativar as notificações E gente O YouTube mudou tudo Aqui embaixo O canal Aonde se inscreve ali Canal Olha eu Aonde se inscreve ali Mudou Mudou a cor Então ó Fica de olho Fica de olho Pra vocês saberem Onde é que vocês tem que ir Onde é que tem que apertar o sininho Tá? Tá tudo aí Quer falar comigo? Quer comprar meus paulis? Acesse aqui embaixo E fala comigo Pelo WhatsApp Tá bem? Então vamos aproveitar agora E dar uma olhadinha Como é que ficou Olha gente Coloquei no viés Ó Piezinho Tá? No mesmo Você pode fazer Uma borda Né? Então ele não levou nada Só esse brilho Aqui atrás E aqui na frente Uns pedacinhos de tecido Não tem medo Vai emendando E vai fazendo Do outro jeito Que eu falei Que vai dar certo Se não der Coloca aqui embaixo Fala comigo Que eu explico Tudinho Pra você Tá bom? É isso aí gente Ó Vou ficando por aqui Um beijo Lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tudinho Tudinho